Bom dia pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal, de manhã vou aproveitar com essa macia aqui no Fidão da Lenha. E aí o fogão ficou assim, gente, eu passei... Tá passando a cera, aí não tava dando cor, aí secando e tá ficando sem cor nenhuma, do mesmo jeito que tava. Aí eu lembrei que tinha um xadrez ali, aí eu misturei na cera, gente, aí ficou bom, ó, pra você ver, ficou bem vermelhinho, aí eu gostei. Eu queria, ele é rústico mesmo, então é o ideal. Aí eu coloquei uma lata de gordura ali, coloquei uma chaleza de enfeite, uma panelinha velha, assim, é própria mesmo, só pra ficar aí mesmo, porque é tudo enfermojadinho. Que eu ganhei, gente. Aí eu vou colocando assim. Aí esse filtro aqui, gente, depois se eu achar a foto, eu vou colocar pra vocês verem. Nossa, eu fiz esse filtro, tinha que ficar tão lindo. Mas aí, sem experiência, né? Não foi no início que eu tava mexendo com esse trabalho. Aí eu pintei ele, mas não pode, filtro de barro, ele precisa transpirar pra água ficar geladinha. Aí eu fui pegar a lixa, passei a lixa nele todinho, tá vendo? Fui dando as ranhuras nele, ó. Aí eu fui dando a ranhura nele todinho. Aí agora ficou bom, né? Aí não tem gosto de nada, de tipo de tinta nem nada e tá transpirando, aí dá água gelada, assim, feiazinha, boa. Aqui uma escova, gente, pra plantar. Trouxe as mudas, tá até amarela já. Cadê o tempo? Aí outra mudinha de chuchu ali. Mas o tempo tá tão pouco, se viste mais. Aqui, gente, eu vou mostrar pra vocês mais ou menos aqui, que você vai virar pro lado de cá aqui. Ó. Esse tanque aqui, gente, é improvisado, conta a história pra vocês. O rapaz que veio ficar aqui na época, é um colega nosso lá de Belo Horizonte mesmo, veio ficar aqui pra dar acabamento na casa, né? Foi rebocar tudo por dentro, é... Colocar piso e tudo, né? Aí ele veio e ficou aqui morando uns tempos aqui. Aí foi ele que fez esse... Pôs esse tanque aqui, esse. Fez um gabiar, né, provisório. Aí acabou ficando, por enquanto, né? Aí que depois vai nessa parede aqui, gente, beirando essa porta aqui, ó. Aí eu vou deixar mais ou menos, assim, um metro, mais ou menos, de passagem. Aí eu vou vir com a bancada. Aí nessa bancada eu vou colocar a pia, né, e o fogão. Aí, tipo assim, eu vou ter uma divisória, né? Pra chegar aqui, não chegar de cara na cozinha, entrar pra sala. Aí eu vou fazer uma divisória aqui ainda. É porque tem muita coisa pra fazer ainda. Aí eu vou fazer uma divisória, vai ficar bacana. Aí ficou assim, ó. Pôs essa plantinha aqui no cantinho. Essa planta aqui foi a minha cunhada, Luzia, que me deu. Tá vendo? Gostou daqui. Tá bonita mesmo, que na sombra quase não morda, mas tá bonita. Aqui, gente, já deu uma limpeza mais ou menos. Aí no vídeo anterior, não sei se no anterior, alguns vídeos pra trás aí, não sei qual vai ser a ordem dele. Aí eu, com o carninho fazendo a limpeza aqui, a gente jogou água, tu tirou essa lenha? Até um inscrito comentou sobre a lenha aqui, que é perigoso a coisa de cobra. Realmente, gente, é perigoso, né? Apesar que eu tirei, não tinha nada. Não tinha aranha, não tinha cobra, não tinha nada no meio aqui, não. Mas é porque o menino tirou, tava tudo lá no fundo. Aí o menino tirou pra poder fazer a varanda, né? Pra atrapalhar ele. Pois é porque ele já tinha feito de cá. Aí ele tirou pra cá e a gente passou pra lá, gente. Não deu pra fazer muita coisa, não, porque ele não terminou, né? Tá vendo? A gente empiou os brócolis direitinho, porque ainda tem que fazer a beirada ali por fora, ali, ó. No muro. Aqui eu coloquei essas mesas aqui, gente. E aí deixa eu até te mostrar aqui. Eu não ia mostrar no outro vídeo, mas eu vou mostrar de uma vez. Esse aqui é o comedor de passarem que eu fiz, gente. Que eu comentei com você nos vídeos anterior aí. Aí tô, vou arrumar o lugar pra colocar ele. Não vou fazer um vídeo ali só, fazendo... É, arrumar o lugar pra ele, colocar e eu mostro pra vocês. Ah, esse aqui, ó. Eu trouxe de casa, né? Pra mim colocar uma planta, vou despedurar na varanda lá. Aí eu pintei tudo de preto, com a corrente, pra mim colocar na varanda. Tem muita coisa pra arrumar ainda. Aqui, ó. Essa partilheira aqui, ó. Aí eu vou colocar ela. Deixa eu mostrar pra vocês, quer ver? Pera aí. Aí eu tava pensando, acho que aqui fica melhor, porque... Fica próximo do fogão, que é pra mim colocar o condimento, as coisas, né? Óleo, papel toalha, essas coisas. Eu acho que fica melhor pra gente trabalhar aqui, ó. Aí eu vou tornar, passar o filtro. Vou tirar essa mesinha com o filtro. Eu acho que eu vou passar pra esse canto aqui, ó. Depois desse frio, eu saio daqui, gente. Esperando só um monte de um pra tirar ele daqui, porque ele é pesado demais. Aí eu vou colocar a mesinha aqui. Aí eu vou passar. E vou passar aqui nessa parede. Já vai arrumar ainda, vai ter uma embutia ficando aqui ainda. Eu tenho umas coisinhas pra fazer ainda. Arruma devagarzinho, que pra mim já tá bom demais, gente. A única coisa que eu tenho pressa, que é o meu sonho, gente, é pôr uma grade aqui, ó. Fechar de fora a fora, porque eu fico aqui sozinha. Aí, à noite, eu não posso jantar, porque eu não saio aqui fora, cozinha aqui fora. Aí, à noite, eu fico sem janta. Aí, ó, colocar uma grade aqui. Aí, depois, eu vou mostrar na saída lá da... Indo pra outra varanda, lá pra outra porta. Aí, eu fico mais tranquila, né? Posso sair aqui à noite, posso jantar. Aí, eu ficar melhor. Aí, aqui, ó, bagunça, aqui não tem como tirar por enquanto, né? Aí, essas madeiras aqui, que eu vou te mostrar pra vocês, quer ver, ó? Essas aqui, gente, essas sacas todas que tá aqui, ó, é... É pra fazer a cerca. Deus quiser, em breve, a gente vai fazer a cerca tudo lá. Acabar de fechar tudo direitinho. Pra fazer a cerca. Esse totó, depois, quando eu terminar de arrumar aqui tudo, é pra gente colocar no lugar aqui fora. Ó. Essas, quer ver, ó? Essas aqui, ó. Essas madeiras aqui, ó. Tem vários aqui debaixo. É pra fazer... Eu quero fazer um rancho lá no fundo da casa. Aí, fazer um rancho pra mim guardar lenha. Aí, vou fazer aquelas fornalhas, né? Aquelas fornalhas já redondinhas pra colocar um tacho, pra fazer um doce, tá um torcinho, pra bagunça ficar pra lá. Aí, ainda falta muita coisa ainda. E aqui, esses canos aqui, que vai fazer a... É... Essas calhas, né? Tem que fazer a ligação da água de chuva. Aí, vou fazer lá pra baixo. Ele vai levar lá pra baixo. Eu vou colocar aquela caixa lá, pra gente poder... Eu vou aproveitar ela, pra deixar a água de chuva. A gente vai fazer irrigação quando for... Quando estiver chovendo, eu vou fazer minha horta. Aí, já deixei pra fazer irrigação automática, né? Aí, já vou aproveitando ela. E tá essa bagunça aqui, ó. Aqui, umas lenhas... É... Antigamente, vou até mostrar pra vocês. Ela ficava aqui no fundo. Mas aí... Tinha uma coberta aqui. Não sei se eu ia fazer o telhado, o que aconteceu não. Que ela caiu. Deixa eu tentar abrir essa porta aqui. Aí, tá com ela. Aí, ficava aqui no fundo. Aí, tinha uma coberta aqui, ó. Aí, eu punha as lenhas e tudo aqui atrás. Mas aí, não sei se eu caí. Eu tenho que fazer outra, gente. A lenha vai ficar aqui, ó. A maioria vai ficar aqui, ó. Aí, eu vou fazer uma coberta aqui atrás. Aqui, eu vou pôr as lenhas e tudo aqui de baixo. Aí, tá assim, ó. Eu segui até onde que era a minha cozinha ali, ó. Pugou uma lenha. A gente fez um telhado improvisado aqui, com a tegemiana. Eu tinha feito esse telhado, porque não era muito sol. Aí, ficou assim. Eu vou aproveitar que eu tô mostrando essa organização aqui. Lá de fora, na varanda. Eu vou aproveitar e mostrar o quartinho. Que eu dei uma organizada ali lá também. A varanda, o banheiro. Aproveitar, vou mostrar o quartinho pra vocês. Eu tô fazendo almoço. Vou mostrando pra vocês. Eu vou fazendo almoço. Melzinho, como sempre, é de mim. Porque se não, o Fred não dá sossego. Né, Mel? Não dá nem pra pôr o tripé, porque é muito pequenininho aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar um pouco mais de longe. É bem difícil, tá vendo? É muito pequeno. Eu improvisei a cozinha aqui, gente. Só até terminar lá fora. Depois vou marcar ela de lavar. Aqui um destiarado, gente. Aí, tô fazendo almoço aqui, ó. Um fogãozinho velho. Esse fogãozinho aqui é só pra improvisar mesmo. Porque depois eu vou ter a bancada lá no outro. Depois eu vou até mostrar no outro vídeo lá pra vocês. Aí eu vou fazer uma bancada lá. Colocar o outro fogão. Esse aqui só improvisado mesmo. Tem que tirar tudo, gente. Aqui, antes de colocar o telhado, aí tava mofando demais. Além de mofar, né, a chuvia, tava molhando tudo. Aí eu tinha pintado essa pastilha todinha. Ela estragou tudo, enferjou, qual tava molhando. Aí depois tem que tirar ela pra fora. Pintar de novo. Mas eu tô esperando. A hora que... Vou pintar a casa por fora. Que aí tem que tirar tudo com o artinho aqui mesmo. Aí vai ter que... A parede, tá vendo? Estragou tudo. Já tinha sido pintado, mas estragou tudo. Aí tem que tirar, limpar tudo. E aproveitar e pintar de novo. Aí quando for pintar a casa por fora, eu faço isso. Por enquanto, eu vou deixar. Então não dá muito trabalho à toa. Aí também tem essa pastilha aqui, ripada, que eu fiz. Ela é pra colocar lá fora, na área da cozinha. Fugão a lenha. Só que eu tô esperando fechar lá. Que eu vou pôr uma grade lá. Porque quando eu colocar a grade, eu vou levar ela pra lá. Vou pôr uma direitinha as panelas lá. Tá vendo? É só improvisado mesmo aqui, ó. Depois ela vai pra lá, tá? Fugão a lenha. Valeu? Tachinho de cobre. Aqui a geladeira e o frizz, gente. Ela deu uma organizadinha mais ou menos aqui. Essa geladeira eu trouxe pra cá, mas o frizz, ela tava novinha assim, né? Ela é usada, mas não tinha um arranhado, não tinha ferrugem nem nada. Mas aqui, igual eu te falei, aqui é muito baixo. Aí é baixo demais aqui, ó. Aí o quartinho molhava tudo aí. Aí abafado demais, estragou tudo. Mas quando eu fizer, terminar a cozinha lá fora, ou eu vou, posso pintar ela, deixar ela aqui mesmo, que quando tiver mais gente, precisar de mais geladeira, vai ter. Que eu depois vou comprar uma pra lá. Aí eu pinto a torta de preto, aí vai ficar bonitinho. Bem, aí eu vou aproveitar, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui, sem ter pé, que é muito... Aí como eu tô sozinha, gente, eu vou fazer assim, só uma coronada aqui, porque sozinho só eu e Deus é meu, né? Aí não dá pra ficar fazendo muita comida. Sozinho é difícil. Aí eu vou aproveitar e vou... Vou fazer só uma coronada aqui, só pra mim mesmo. Ai, quase. Lembra disso aqui, gente? Esse negócio eu tô... Ai, tá descendo aqui. Essa panela, gente, tá machada assim, mas pode aliar até cansado, não sai não, é do alumínio mesmo. Eu ganhei ela, aí é porque eu queria, né? Aí eu trouxe aqui pra roça. Mas pode, tá vendo? Tá vendo? Brilhando, ó. Mas pode aliar por dentro, até cansar, que não sai a mancha. Aí, gente, eu vou... Pausar o vídeo aqui, porque eu tô... Aqui não dá pra pôr o tripé aqui dentro, eu vou ter apertado. E... Assim que eu terminar de fazer, eu mostro pra vocês, né? Só uma coronadazinha simples mesmo, que ali com franguinho e tá pronto. Vou mostrar pra vocês aqui, gente. Ficou pronto o macarrão. É só uma coronada mesmo, um pedrinho simples, que eu tô sozinha. Aí, saindo aqui, gente... Ó. Vou mostrar aqui. Até, ó. Vou passar essa baguncinha aqui pra vocês, ó. A gente coloca uma ferramenta aqui. Depois eu tenho que pôr pra dentro o quartinho. Isso aqui é uma arame, que a gente vai fazer uma cerca. Acho que você tem a luz aqui, pra não mescara, hein? Aí, gente, o banheiro... É simplesinho mesmo. O banheiro aqui de fora, ó. Fica assim. Aqui atrás, gente... Aí tem um porta-toalha, porta-opiogênico. Tem que ter um papel-opiogênico ali que acabou. É simplesinho, tá vendo, ó? Uma toalhinha aqui. Aliás, gente, eu vou contar a história pra vocês. Eu falei sobre o tanque, né? Que o rapaz que morou aqui... É... Colocou que é tanque improvisado lá, né? Agora, esse espelho aqui também, ó. Foi ele que colocou aqui, gente. Ficou até hoje. É... A gente chamou de... O nome dele é Enivaldo, né? Mas a gente chamou de Paraguai, né? Não que... Que seja Paraguai... Se visiteiro, seja falsificado, não, gente. Nossa, ele é maravilhoso pra trabalhar. Depois, ó, pra fazer um tour da casa lá dentro. Que eu limpo a faxina e tudo. Aí eu vou mostrar pra vocês o banheiro que ele fez lá. Lá de identificado. Ficou maravilhoso. Aí ele... Ficou até hoje. Que eu tirei o espelho até hoje. Ficou aqui, ó. É simplesinho mesmo. Tá vendo? O banheiro aqui, ó. Aí ficou assim, ó. Aí deixa eu mostrar pra vocês aqui que vem. A varanda. Aproveitei também, gente. Joguei água aqui, ó. Dei uma lavada nela também. Aquela baguncinha ali, gente. Eu vou fazer um trabalho aqui no fundo. Aí vai pro próximo vídeo. Aí tá ali que é a bagunça ali pra me mexer depois. Deixa eu apagar a luz aqui do banheiro. Aí, gente. Vou finalizar esse vídeo por aqui. Já tá grande. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Deixe o seu like. Um comentário que é muito importante. E até mais. Tchau.